Vou cantando bem sozinho Até o rancho onde ela mora Mas se encontro seu marido Segurinho Vou-me embora Coincido ando despacito La luna me está mirando E na noite me encovita Pa pasar el contrabando A lomo de mulas llevo Mi barri niño de caña Viaje e garabinchadero Se na suerte me acompanha Vou cantar bem sozinho Até o rancho onde ela mora Mas se encontro seu marido Segurinho Vou-me embora Aveando el paso fundo Con la vinito y espinosa A eso en la medianoche A balazo fue la cosa Perdi un tocado precioso Regalo de mi compadre E a mi me salvo el oscuro E na noite al enconcharme Vou cantando bem sozinho Até o rancho onde ela mora Mas se encontro seu marido Segurinho vou-me embora Me salven ancas de un pioco perri El chifre y el tabaco Las garras, el emiser E un huinche 44 Contrabandista e frontera Oficio macho se sabe Que pan que niega el gobierno A balazos igual se hace Contrabandista e frontera Oficio macho se sabe Que pan que niega el gobierno A balazos igual se hace Vou cantando bem sozinho Até o rancho onde ela mora Mas se encontro seu marido Segurinho vou-me embora Vou cantando bem sozinho Até o rancho onde ela mora Mas se encontro seu marido Segurinho vou-me embora A balazos igual se hate A balazos igual se��이 A balazos igual se makan Como seiritou vou-me być